Hora de falar de beleza dos cabelos E não tem lugar melhor do que o Gilson Colares Visadiz e Beleza E hoje o meu convidado é o Fabiano Soares O Fabiano que cuida muito de mim aqui no salão Eu faço muitas coisas com ele, a maioria das coisas né Fabiana Eu acho que a gente faz contigo há quantos anos, eu acho que... Quantos anos já está com o Gilson? Vai fazer 11 anos 11 anos, então faz 11 anos gente Que eu sento na cadeira do Fabiano e amo sentar na cadeira dele Porque ele faz um trabalho incrível Mas hoje ele vai falar de cuidados pra verão Não é? De tratamento pra verão, não é Fabiano? Isso, é, o pessoal que está na praia Ou até o que vai pra piscina direto né E o próprio sol também né, danifica bastante o cabelo Então, e aqui a gente tem muitas loiras né, no sul Então, sempre tem que estar cuidando, nutrindo Porque o sol vai tirando todos os nutrientes do fio O cloro também, vai mexendo na cor Então, a gente precisa, a mulher precisa estar com o cabelo bem cuidado Sim, e usando o produto certo, tu consegue até manter mais tempo aquele cabelo que tem pintura Claro, claro Tu não fica com o cabelo estragado Esse aqui é um lançamento da L'Oreal Tem a linha completa, não é Fabiano? Mas ela fez tanto sucesso aqui no salão Que ela vai ser reposta agora Porque esgotou E sobrou esse aqui pra gente mostrar pra vocês O que que é esse aqui, Fabiano? Esse aqui é o shampoo Da linha do Solar Sublime Tá E seu lançamento L'Oreal né É, já tem um tempinho Ah é? Já tem um tempinho Mas é uma linha nova É uma linha nova que não tinha Fugiu agora Então, tem o shampoo Tem a máscara né Que vai devolver todos os nutrientes Que foi tirado do mar Da água do mar Da piscina Do cloro Do sol Vai devolver toda a vitalidade do fio Claro E tem o Tem o Levin Que é É excelente assim Que tu pode usar Antes E até depois Pós né Claro Quando o cabelo tiver já seco Porque ele protege Contra os raios solares Tá E esse tratamento Tu pode fazer aqui no salão E tu pode também levar Pra tua casa na praia Pra tua casa em Porto Alegre Quem toma a mãe de piscina O Levin principalmente Tu pode fazer o tratamento aqui E continuar em casa Isso Porque tem o produto Pra vender aqui né Tem Fabiano E além desse produto Existem vários tratamentos Que a gente pode fazer Pra recuperar o fio Quando tu chega da praia Ah sim Ou antes de ir também Pra prevenir A L'Oreal tem uma linha completa Pra todos os tipos de cabelo Uma dica boa também É O pessoal que Quando for Tomar banho do mar Ou na piscina também Depois Tomar aquela chuveirada Pra tirar Sem água do mar Ou com cloro Isso Sempre tem aqueles chuveirinhos Na beira da praia Ou na piscina Sempre passar A água Pra tirar né Pra não deixar Nem o cloro E nem o sal na cabeça É isso aí Perfeito Isso aí Fabiano Soares Aqui no Gilson Colares Visagis Beleza Que fica na Cargo Stry Filho Número 565